E se vocês querem mais vídeos, deixe a like, se compartilhe e se inscreva no canal. E comenta aqui se você quer mais, meu. Mas é complicado, olha isso, é complicado pra um pai ver a filha triste, uma filha meio que se sentindo excluída. Eu acho que eu tô fazendo o certo pela minha filha, nunca dei muita atenção pra ela, nunca fui um pai tão presente. O que ela tá fazendo aqui? Filha? Filha? Não consigo, me sai. Tudo bem? Filha, eu tenho uma surpresa pra você, você ainda tá triste por causa dos olhos, né? Não, papai, eu entendo que eu sou, que eu não sou que nem você. Não, 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 filha, é o seguinte, papai fez uma coisa, bom, você sabe que seu irmão tem o poder da criação, né? Ah, Saruto? É, o Saruto. Bom, eu pedi pra ele fazer uns olhos pra você, filha, um dojutsu. Só que você não vai poder contar pra ninguém que fui eu que mandei fazer, você promete? Fala que promete. Promete. Tá, eu vou te dar, mas você não vai colocar eles, porque se você colocar, não vai funcionar. Quando eu voltar, eu vou colocar eles certinho em você com o jutsu, certo? E aí você vai ter um olho quase igual da sua mãe, pode ser da sua mãe, da sua avó. Papai. Ó, vê se você gosta. Ah, que legal. Você gostou? Que legal, meu carinho. Só que não coloca, tá, filha? Porque o papai vai ter que resolver uma coisa agora. Meu Deus, ela nem me ouve. Eu vou atrás do seu irmão, do Madarama. Ai, meu Deus, Naomi. Você ficou feliz? Fiquei feliz, eu vou brincar com ninguém na escola, mas eu vou lá, tchau. Vai fazer o quê? Brincar na escola. Não fala pra ninguém sobre os olhos. Nada, papai. Ai, meu Deus, tá. Agora eu preciso ir atrás do Madarama. Tá, tudo bem. Ai, ai, por que eu acho que eu sei mais ou menos aonde que ele tá? Tá, eu tenho que ir atrás dele, então. Esse lugar sempre me dá arrepio, sério. Olha por tudo quanto é canto, credo. Como que o Cavaco conseguia viver aqui? Eu não sei porquê, mas eu acho que o Madarama tá por aqui em algum lugar. Ai, cadê ele? Cadê ele? Uma jaula ali. Será que não é uma armadilha, não? Eu corro. Madarama? Madarama? Eu corro. Sou eu, sou eu, Madarama. Boruto, sou eu, sou eu, sou eu. Papai. Tem alguém? Tem mais alguém aqui, filho? Tem mais alguém? Homem mau, papai. Um homem mau. Que homem mau? Que homem mau? Ele é muito mau. Me tem alguém aqui. Tá, tá. Tá, tá. Vamos embora, filho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Alguém te machucou? Alguém te feriu? Alguém fez alguma coisa com você, filho? Sim, papai. Quem? Pode machucar, eu me levo, papai. Tá, tá. Vamos embora daqui, então. Vamos para onde a gente pode ir. Ai, eu preciso ir embora daqui logo. O quê? Papai, eu vou me maldar, papai. Calma, calma, Madarama. Kawaki. Saudade de ver o meu rosto? Por último. Como que você tá vivo? Eu acabei com você, Kawaki. Isso não é possível. Graças ao meu filho, eu estou vivo. O quê? O que que... Você tá mais forte do que antes. Isso não é possível. E agora? Eu estou vivo. Eu não acredito que eu soube de uma coisa dessa. O quê que você soube? Tira suas mãos em cima dele. Você pegou o meu filho como se fosse seu. É claro. Não, ele é meu pai de verdade. O Boruto que é, não você. Tá ouvindo, Kawaki? Então, você acha que esse Kino é seu pai? Eu já te avisei. E se você continuar assim, eu vou te bater de novo, moleque. Cala a boca. Você nunca vai encostar a mão nele. Você não vai encostar a mão nele. Madarama! Isso. Parece que realmente você é filho do Boruto. Você é fraco que nem ele. Você não tem compaixão. Você não tem compaixão nem pelo seu próprio filho, Kawaki. Como você pode? Como você consegue dormir a noite, Kawaki? Meu Deus. Você tá vendo a minha velocidade agora? Como isso? Como você tá tão rápido? Como isso? Ai, ai, ai. Isso tudo graças ao poder do Madarama também. Você pegou o poder dele? Bom, pra me reviver, ele tinha que dar o poder dele pra mim. Por que que você deu o Madarama? Não era pra você... Eu já não pude fazer nada, o Zeto. O Zeto. Ele pegou de mim. Tinha um seno em mim que tava escondido. Ele só podia ver quem tinha o dojúte poderoso. E ele acabou pegando os poderes. Então, ele pode ter coisas que ele não tinha antes, papai Boruto. Oh, Kawaki, como você ousa fazer isso com uma criança? Você não tem amor por ele, não? Ah, e amor por uma pessoa que me traiu para o meu pior inimigo? Ah, já é a terceira vez que você revive. E é a terceira vez que eu vou acabar com você, Kawaki. Eu vou acabar... Você não vai acabar comigo agora. E eu acho que eu nem vou ligar pra você aqui. Pois você não é a minha verdadeira missão agora. O que que você ia fazer? Ah, caiu de novo, fracote. Para de falar assim dele. Para de falar assim. Eu não vou fazer. O que que você quer fazer? Você tá vendo esse poder aqui, né? O que que tem? De onde você acha que é? Seu maldito, seu maldito. Bom, Boruto. Meu plano vai em mente agora. Vai finalmente pra frente. A escuridão vai te pegar, Boruto. Assim, ao menos você... O mundo vai mudar. Não liga pra ele. Vamos voltar pra vila, vai. Ai, meu Deus. Vai, vamos logo. Eles vão chamar os negros, não. Esse cara tá de volta. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Que aquele cara voltou. Não é possível. 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 Não é possível que ele voltou. Depois de tanto tempo. Vê aquela cara dele não é possível. Não é possível. Não é possível. O que foi? Ai, ai, ai. O que foi? O que você está fazendo, Boruto? Tio Sasuke? Você está surtando. O que você está assim? O que aconteceu? O Bararama? Aconteceu alguma coisa com ele? Não. Eu... Eu salvei ele. Onde é que está ele? Ele está bem. Ele está bem. Pode ficar tranquilo. Ele está caçarada. Só que usaram ele, Tio Sasuke. Usaram ele para reviver o Kawaki. Usaram ele e a dele, que é igual o do Kawaki, para reviver o Kawaki de novo. Não. Não pode ser. A gente tem noção disso? Não pode ser. Eu não vou conseguir derrotar ele pela terceira vez. Esse cara sempre consegue, Tio Sasuke, voltar à vida. Não é possível uma coisa dessa. Eu tenho uma sugestão. Talvez isso era um plano dele desde o começo, talvez. E eu tenho uma hipótese, Tio Sasuke, de quem trabalha com ele. O quê? Bom, não sei se você lembra, há muito tempo atrás, existiam três Ototsukis. Sim. O Shink, o Momoshiki e um que a gente nunca viu, né? É. Eu acho que esse que a gente nunca viu, ele é algum cúmplice do Kawaki. Ele que sempre ajuda o Kawaki a voltar à vida. Eu acho que toda fonte do Kawaki vem desse cara, Tio Sasuke. Meu Deus, e o que tem a ver ele com o Zetsu ou alguma coisa do tipo? Eu acho que todos eles trabalham junto, Tio Sasuke, por causa disso. Meu Deus, será que é uma grande organização, então, realmente contra a gente? Ei, não esqueça que tem uma organização cara ainda. Se tiver alguma coisa também a ver com isso. E se todo mundo for dessa organização? É, então. Eu tenho uma ideia, Tio Sasuke. O quê? Bom, essa organização deve ter uma base, né? Bom, se a gente descobrir aonde é essa base, eu tenho as marcas no meu corpo, não tenho? Sim. Eu posso pôr uma máscara e só mostrar a marca pra entrar na minha organização e descobrir tudo o que acontece por trás deles. Mas você é o receptáculo, lembre? Então, mas eu consigo entrar. Ah, mas você não vai ter que provar pra eles que você é leal a eles? Eu não vou mostrar meu rosto, Tio Sasuke. Eu vou mostrar só a marca e a capa, sabe? Tá, se alguma coisa acontecer com você, eu vou me culpar, porque eu vou deixar você fazer isso. Não, mas ainda vai demorar pra fazer isso, mas... Sei lá, se alguma coisa acontecer, eu vou ter que lutar apenas contra o Kawaki, o Otsutsuki, a organização cara inteira. Ai, meu Deus. Eu tô rindo, mas por jeito eu tô chorando. Ai, meu Deus. Tá, calma, calma, Boruto. Tá, tudo bem. Eu vou ficar calmo e vamos estudar esse plano, Tio Sasuke. E agora, a gente tem que proteger o Madarama, custe o que custar, porque o Kawaki tá muito irritado, porque o Madarama traiu ele, Tio Sasuke. O Madarama traiu, eu sabia que uma coisa dessa aí poderia ter acontecido. É, agora a gente tem que proteger ele três vezes mais, Tio Sasuke, certo? É por causa que o pai tá furioso com o filho, né? Por causa que ele tá do seu lado. Ele até me chamou de papai Boruto na frente do Kawaki, Tio Sasuke. Nossa, eu imagino a cara do Kawaki saber que o próprio filho tá do lado do seu pior inimigo. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, Sasuke, você e o Saruto e o meu pai, a gente vai revezar em turnos. Quem fica com o Madarama, porque é a única pessoa que consegue proteger do Kawaki, tudo bem? Tá, falando do Saruto, cadê o Saruto? Não, isso é verdade. Cadê ele? A última vez que eu vi é que eu fui mandar algum dos meus lacaios numa energia poderosa que tinha se formado. Energia poderosa? É. Caramba. Tá vendo? Tá sentindo isso? E ele disse que é só de uma pessoa só. Na verdade, duas, né? Duas pessoas juntas. E o Saruto tá enfrentando isso? É, eu acho que sim. Meu Deus, por favor, Saruto. Não se dê por vencido, pelo amor de Deus. Meu Deus, o Saruto.